Bom, então pessoal, estamos de volta, né? E eu queria avisar que a gente leu uns comentários aí, né? É. E lá falou pra gente acender a luz, a gente acendeu a luz, a gente deixou mais claro a TV. Espero que esteja mais claro. É, deixamos mais perto, né? Claro. E também aumentamos o volume da TV, como pediram. E é isso, né? A gente fez uma regra agora de não cortar o outro, que nem vocês estão pedindo. E é isso, né, gente? Bom, aqui no castelo, Sempre que vocês acharem um quadro tipo aquele lá do Lord Saddler, que eu peguei um dinheiro lá, ops, eu cortei o file, é, vocês sempre chequem, né? Porque, às vezes, tem dinheiro. Bom, eu só fui aí no file porque eu cortei. Bom, gente, eu queria avisar uma outra coisa também, né? Viu aí nos comentários de qualquer vídeo, não precisa ser só nesse. Façam uma votação aí se vocês querem que pulem ou não os filminhos. A gente só não pula porque tem... O nosso jogo tem legenda. Ops. Foi mal. Isso porque não era pra cortar. Sim. Tipo, e tem legenda, eu queria deixar pra vocês verem, mas... Se vocês não quiserem, tudo bem. É... Ah, também tem essa munição escondida ali. Bom, eu... Eu dou tiro de rendigão. Bom. É, vai com a rendigão melhor. Não é uma boa gastar um tiro de rifle. Muito menos chateleiro. Não faço essa loucura. Pelo amor de Deus. Bom, aqui vocês façam a Ashley espiralinha em cima. Ah, puta que pariu. Aí pega a munição. Essa Green Herb sempre vai tá aí. E esse é o novo inimigo, né? O nome dele é Garrador. Aí vocês equipem a Riot Gun porque a gente vai precisar dela. Abram a porta. Chega perto e depois você coa. Bom. Aqui tem uma tática. Ó. Vocês podem... Quando mostrar a plaga dele ali, vocês tem que tirar na plaga dele pra ele morrer. Vocês podem atirar na plaga dele quando ele estiver atacando. Ou então, ó. Vocês equipem a rendigão. E dê um tiro no sino. Que... A plaga tá sempre na costa dele. E quando você der um tiro no sino, ele vai vir correr e vai bater no sino. Porque ele é cego, né? Então ele segue o barulho. É. Mas assim... Ai meu Deus! Vocês podem fazer isso também. Ó. Uma coisa que eu sempre uso contra ele. É vocês esperarem ele chegar perto. Por exemplo. Ah. Meu Deus! Eu odeio quando ele faz isso. Ai meu Deus! Desgraça. Bom, não façam isso. É. Não é uma boa. É que assim, às vezes ele corre pra gente. Na nossa direção. É só desviar que daí... Ou então você pode correr pra ele vir. É só fazer isso. É uma boa também se vocês quiserem dar dois tiros. Por causa que... Ai meu Deus! E assim, eu preciso esperar ele grudar na parede ou no sino pra poder... Acertar ele. Acertar ele. Dá pra tirar quando ele tiver de costa pra você. Também dá pra acertar ele, tudo a frente, a cabeça. Mas é melhor atirar na peça. Por causa que se vocês atirarem em qualquer parte do corpo... É... Que não tem a plaga, lógico. Ai meu Deus! Ah! É... A gente a gente não perde, também não perde. E... Tá! Você não alavanca. Certo. Aí vocês deixem a Artly parada ainda. Não perdem eu. Vocês esperem aquele... Aqueles... Aqueles monges ali. Vocês esperem eles chegarem um pouco perto e... Tipo, mais... Tá. Mata ele na faca. Porque não compensa matar ele na história. Bom, às vezes até que compensa, né? Mas... Desgraçado. Ainda não chama a Astly, senão vai dar... Merda. Bom, vocês não usam ovo, mas eu vou usar. Por causa que eu acho que se eu levar um dano bom. Não é muita diferença assim na vida. Aí sempre é uma boa você atirar ali na... Dinamite dele. Quando tiver... No ar, né? Ou ali perto dele, assim. Ou até mesmo na mão. Porque vai explodir e já vai dar bando nos outros inimigos. E até mesmo nele. Bom, vocês tomem cuidado com esses arqueiros. Porque eles são um bando de filhos de uma pulga. Então, sempre atrapalhando a gente. Nesse cara, vocês dão um tiro nele. E tenta chutar. Às vezes não dá tempo, mas... Bom, vocês chamem a Astly. E o vídeo vai terminando por aqui, né? Esperem a Astly chegar aí. A gente vai... Depois que vai ter depois daquela próxima. Então tá, tchau. Tchau lá e comentem. Tchau. Tchau.